Olá, sou a Ana Paula Legei, sou egressa da primeira turma do EBS, Ensino de Biosciências e Saúde, turma de doutorado, quer dizer, o meu ingresso foi no ano de 2004, então é uma honra estar comemorando os 15 anos de existência dessa pós-graduação. O EBS teve uma importância enorme na minha vida, porque eu vinha de uma área, minha vida, meu mestrado foi na área de saúde, foi em doença de chagas, mas desde então eu já trabalhava no laboratório, ensinando alunos e acompanhando alunos de iniciação científica, e logo migrei para a Universidade Gama Filho para lecionar, e foi no momento que surgiu a oportunidade, já que eu estava inserida no campo educacional, e surgiu essa oportunidade de eu cursar o doutorado em Ensino de Biosciências e Saúde, e por aí eu fui seguindo a minha vida, né? Eu participei de um mestrado profissional em Ensino na Saúde, formando novas pessoas, logo em seguida eu conclui o quadro de pesquisadores como colaboradora da Comissão Nacional de Energia Nuclear na área de divulgação científica, e onde fiz meu pós-doutorado, e também fui convidada pela Unicarioca, um centro universitário, para montar um grupo de pesquisa em novas tecnologias digitais na educação, né? E, então, eu formei um núcleo de pesquisa com outros pesquisadores, e eu sou coordenadora desse grupo até hoje, o Núcleo de Computação Aplicada, e em 2015 foi aprovado um mestrado profissional em novas tecnologias digitais na educação, com foco em ensino formal e não formal, voltado a professores de ensino básico, aliás, há vários segmentos, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, ensino superior, educação corporativa, então ele abarca segmentos e áreas distintas que têm o foco no ensino formal e não formal. Hoje, eu fico pensando assim nessa minha trajetória, desde o meu doutorado do EBS até hoje, a Unicarioca onde estou, e eu assim, eu sinto muito orgulho de ter feito, de ter conseguido dar continuidade a essa minha carreira, o que mostra a importância desse doutorado, acho que na minha vida e na vida de outros profissionais que passaram, né, e me deu qualidade para eu visualizar o outro, o ensino, aprendizagem, avaliação, educação, eu acho que eu passei por tantas disciplinas, por tantos, acho que tantos conhecimentos foram gerados dentro de mim, para eu multiplicar em novos alunos que foram chegando para que eu formasse, né. E hoje, a Unicarioca, tanto o mestrado quanto no CAP, neste grupo, eu trabalho com outros profissionais desenvolvendo materiais educativos, recursos educativos digitais voltados para o ensino formal e não formal. e, é, mas não fica só no desenvolvimento, a gente desenvolve, aplica, avalia em diversas escolas, em diferentes espaços de aprendizagem, né, então não fica só confinado dentro de um laboratório, todo esse desenvolvimento de recursos digitais educativos. Ah, eu não sei, acho que eu estou, assim, meio emocionada falando, não sei se está abarcando toda, toda a minha, é, toda a minha vontade de estar aqui falando mais alguma coisa, mas, assim, é, eu acho que eu estou aí muito emocionada de estar gravando esse vídeo e passar para vocês, para a gente, assim, comemorar, né, eu não pude estar aí hoje, mas, assim, eu queria bater palmas, estar aí batendo palmas junto com vocês, e, cantão, parabéns, né, parabéns para você, parabéns para esse curso e que ele tenha muitos e muitos anos de vinda formando novos e novos profissionais. Está aberto aqui o convite para quem queira conhecer a Unicarioca, para quem queira me conhecer também, ou quem queira me rever, né, como colega, e, é, tanto no CAP quanto no Estado da Unicarioca, está aberto a visita de vocês ou a parceria, a parcerias futuras. Um grande beijo e feliz aniversário para o EBS.